Para pensar no volume de resíduos que você e sua família produzem durante o dia, imagine então um estádio de futebol totalmente ocupado por torcedores e multiplique por cinco o que cada torcedor descarta num dia de jogo. Patrimônio da humanidade pela Unesco, o Mineirão, faz parte do conjunto arquitetônico da Pampulha. Um dos principais palcos do futebol e uma das maiores arenas multiuso do país, o estádio também é referência mundial em sustentabilidade. Desde 2014, em parceria com a Asmari, Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis, mais de 170 toneladas de resíduos gerados em jogos já foram reciclados. E quem participa desse trabalho conta com orgulho como é fazer parte. Para nós é muito importante, que é a nossa fonte de renda. A idade que eu estou, nós vamos ter visto fichado. Então ajuda muito. Eu já tenho 20 anos que trabalho com isso. Criei praticamente meus 11 filhos catando lixo. Lixo não, reciclável, né? Lixo é para uns, mas para mim é luxo. Olha, a gente separa latinha, pet, plástico, copinho. Separa tudo. Ontem, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, estiveram presentes aqui no Mineirão mais de 40 mil pessoas. Só que antes da reforma para a Copa do Mundo de 2014, já estiveram presentes no estádio 132 mil espectadores. Imagina só a quantidade de resíduos gerada por este tanto de gente. A gente teve uma ideia de entrar com a Associação dos Catadores, que é a Asmari, para poder fazer esse processo de reciclagem, especialmente de separação dos resíduos. Porque é muito difícil hoje você obter a segregação na fonte, ou seja, o torcedor pegar o resíduo e destinar no coletor correto. Para a coordenadora de meio ambiente do Mineirão, o torcedor está mais consciente. A gente vê muitas pessoas procurando, assim, onde está o coletor, como descartar de forma correta. A gente teve um exemplo aí da torcida japonesa, que eu acho que deixa um legado muito importante. Mas eu acho que é um caminho, assim, que está sendo desenvolvido. As pessoas estão tendo mais consciência em relação à destinação correta dos resíduos, à reciclagem, à separação. O Brasil reaproveita apenas 3% do total de produtos recicláveis. Mas, no palco do 7x1, desde o início do projeto, há 5 anos, a taxa de reciclagem subiu de 7 para 25%. Uma boa forma de começar a mudar os hábitos e não perder mais essa de goleada.